Guys, estamos com mais Pokémon Let's Go Pikachu, caras, e o Bob está querendo mais atenção e está cansado, mas a gente já vai começar esse vídeo, enquanto você está clicando neste joinha positivo embaixo do vídeo para ajudar a gente, hashtag, dá like no vídeo e vamos aumentar esses likes aí, eu vou remover, primeiramente vamos fazer um carinho nele que ele está querendo mais atenção, é assim, é assim, você acha que você vai querer a minha atenção todo momento e eu vou dar a minha atenção a você? Você está certo, olha a cosquinha nele, vai coisa fofa, eu vou fazer o seguinte, caras, eu vou tirar esse chapeuzinho do Digret, porque eu tive pesadelos com o Pikachu e esse chapeuzinho do Digret, ficou lamentável, é bom que ele tenha usado, é bom que você tenha curtido e adorado, porque acabou, não vamos usar mais, porque meu Deus do céu, a gente tem que preservar o sonho de todo mundo, inclusive o meu, né, você não pode ir dormir e pensar que o chapeuzinho do Digret vai aparecer para você e vai te comer Que coisa lamentável, vamos tirar ele então, vou tirar o chapeuzinho, vou deixar ele sem chapéu, afinal de contas, o tupetinho dele é incrível, peraí, cara, eu coloquei sem querer, era para tirar, vamos remover aqui, pronto, maravilha, agora ele está super intelectual, maravilhosamente lindo com seu tupetinho maravilhoso, podemos prosseguir com a nossa aventura, caras, estamos na cidade de Celadon e o nosso objetivo agora é progredir para a próxima cidade, Porque no vídeo passado, a gente derrotou a Erika, estamos com a nossa quarta insígnia, conseguimos um blastose e um charizard, ó, lindão, quem não viu, tem um izinho ali, épico, para vocês poderem usar, tem um cara do balão aqui, vamos conversar com ele, oh, você está curioso, não está? Você está curioso sobre eu e esta máquina? Você quer saber os detalhes? Sim, eu quero Ok, se você insistir, a máquina é um ótimo veículo que permite você voar no céu, é uma invenção maravilhosa, e eu digo isso eu mesmo, não é um exagero dizer que esta é uma técnica secreta, mesmo eu tendo trabalhado muito duro, com isso, ninguém quer testá-lo, você parece ser um jovem corajoso Ih, rapaz, eu vou te dizer como andar nesta máquina, a técnica secreta é a Sky Dash, olha só, a Sky Dash agora substitui o Fly, né, os pokémons não mais necessitam de usar o Fly, agora usa o Sky Dash, fico empolgadíssimo que este cara está pedindo para uma criança aleatória na rua testar este negócio com o balão, que parece um protótipo da casa de app e altas aventuras, parece seguro, né, gente, vamos lá, a gente não peida na farofa, é, vamos lá, oh, o Pikachu, O Pikachu quer voar na minha invenção ao invés de você? Beleza, aumenta a minha inspiração perfeitamente, eu acho que esse é um jeito de você nunca tirar seu Pikachu do time, não sei, né, eu acho meio tosco essa questão de o pokémon fazer as coisas do seu lugar, você poderia fazer, e aí você faria com qualquer pokémon, mas tudo bem, tem que dar um protagonismo aí para o seu pokémon Ah, beleza, vamos lá, ok, faz isso, faz aquilo, segura essa alavanca e puxa, depois, você vai fazer tipo isso e com esses balões você está no ar, uma ótima explicação, galera, vai, Pikachu! Eu acho que pior do que você ser um garoto aleatório que estava andando na rua e vai testar uma moto com balões, é você confiar no seu pokémon para dirigir ela, então está tudo certo aqui, né, gente, está tudo... maravilha! Bob aprendeu a técnica secreta Skydash, use a técnica secreta e você pode voar para uma cidade que você já visitou Muito bem, então, caras, Bob agora sabe voar, você pode levar essa máquina, então garanta que você vai curtir o máximo de viagens pelo céu Tá bom, caras, vamos ignorar tudo isso que aconteceu, que foi completamente surreal, e vamos sair da cidade de Celadon e voltar para a cidade de Lavender Por quê? Porque o caminho para a próxima cidade está ali, e como que a gente volta? A gente chacoalha a coisa toda Que porra que eu tenho? O Bob quase caiu, agora ele está tranquilo, muito bem, é esse cara aí que a gente está confiando para pilotar a nossa coisa, ele está intelectual ali, ó Podemos usar o Skydash nesse momento e ver no que dá, galera, vamos então para a cidade, mas que é vermelho, cara, cadê? Lavender Town A gente tem que ir aqui para baixo nessa rota, ué, peraí, só ver um negócio Cidade de Saffron É, de certa forma a gente vai para a cidade de Saffron agora, eu acho, porque Jesse James tinha falado sobre isso Vamos para Lavender, pega para a esquerda e vai para Saffron Lá vai, vai para Lavender usando a técnica de Skydash Claro, cara Lá vai, uuuh, ó Vai, Pikachu, você dirige, cara Será que o Pikachu sabe usar GPS, ó Chegamos Não quero dizer nada, mas o Pikachu é um gênio da aviação, galera Quem diria que o Pikachu fosse um gênio da aviação? Falando em Pikachu, vocês viram o vídeo que a gente abriu um Pikachu gigantão e montamos com peças parecidas com o Lego, que é o pessoal da... Eita, vamos levar nosso Pokémon aqui O pessoal da Mega Construx, caras Que é aí também uma série de brinquedos de montar que são super divertidos e super bacanas Obrigado por esperar, o Pokémon deve estar melhor agora É bom ver você de novo É bom vocês procurarem esse vídeo porque é super legal E os unboxings do canal precisam de mais amor de vocês para a gente continuar fazendo, caras Vamos lá Me mostrem que é legal a gente fazer isso assistindo Porque quando vocês assistem ao vídeo e dão joinha no vídeo, embaixo do vídeo tem um joinha Vocês ajudam o YouTube a entender que mais pessoas podem assistir esse vídeo porque tá legal E aí ele vai divulgar os vídeos, o canal cresce, todo mundo fica feliz e a gente faz mais vídeos daquilo Entendeu a lógica da coisa e porque você sempre precisa deixar joinha nos vídeos é super importante, tá bom galera? Vamos lá, vamos fazer uma outra coisa que vocês solicitaram que é o seguinte A gente vem aqui na nossa party e vamos botar foguinho para passear porque a gente pode andar em cima do nosso Charizard Então vamos lá, foguinho, desce aí, vamos ver Oh, que bonitinho, olha lá, super rápido Tem um treinador Pokémon andando com seu Charizard na cidade de Lavenda Este é o grande acaso Um futuro mestre Pokémon que sabe treinar esses Pokémon Que legal, cara Podia andar no Blastoise e no Venossauro também, né gente? Ia ser louco Vamos passar por aqui, ó Uh, que rápido, cara Gostei Ao contrário do Snorlax que você anda Passa 15 minutos Cheguemos, galera Ó, isso aqui é o quê? Vamos ver Para a cidade de Celadon e Lavenda Não, não é por aqui que a gente vai, eu acho que é pra cá, hein Vamos ver Tinha aquele cara Ali, ó, cara do chá Oh, isso chá que você tem parece uma delícia O quê? Eu posso tomar um gorinho? Ah, obrigado, cara É bom Se você quiser ir pra cidade de Celadon Eu acho que eu posso deixar você... Caramba, o cara tá se... Deliciando com chá, velho Que loucura Eu vou dividir esse chá com os guardas trabalhando nos outros portões da cidade também Caraca, subornamos os guardas com chá E, pelo visto, o Broca entregou pra gente 10 milhões de litros de chá O galão de chá, né? O cara tomou 15 litros e disse que vai compartilhar com o resto da galera Tá certo, tá certo Lógica, Pokémon Não existe Lógica, Pokémon O Ash carrega os pokémons de 300kg na mão, assim, no dedo Levanta ele assim e fala Muito bem Tem a famosa imagem do Ash carregando o Savitar Lavitar Enfim, aquele pokémonzinho que pesa 200kg Ele com o dedo Tem o cara da Equipe Rocket aqui, cara Vamos conversar com ele O chefe falou que ele vai pegar essa cidade no nome da Equipe Rocket Agora você tá dominando a cidade também, jovem? Eu tô aqui super seguro, né? Andando com o meu dragão no meio da cidade e ninguém falou nada Equipe Rocket, a gente tá procurando eles Mas eles continuam voltando Ó, tem um itemzinho pra gente pegar atrás da Jenny ali Eita, olha aqui Você não pense que você pode lutar contra nós Ou eu terei que machucá-lo Estamos sofrendo ameaças aí, gente Ameaças explícitas Pode isso, ó Tem mais uma Equipe Rocket ano aqui O que você quer? Sai daqui! Seu garotinho bizarro Ok Tô saindo Cidade bonita, né, gente? Super agradável Cadê a população? Não tem população Só a Equipe Rocket mesmo Ó, seu babaca Caraca, o cara xingou a gente assim Pepoli, pronto Você tá dando Nossa, velho Gostei, né, população Todo mundo É mó legal, né, gente? Cidade de Safrun É a cidade que é rodeada aí Por vários cantos E todos os cantos tem guardas Que deixam ou não você entrar Se você deixar pra eles Eles abusam do poder dele Com a Silph Coal Sob o nosso comando A gente pode vender Pokémon por lucro No mundo inteiro A gente vai ficar muito rico Ihá! Aham O seu chefe vai ficar muito rico Você não vai ganhar nada, minha filha Seja bem-vindo A vida real E eu cliquei no Pikachu aqui Meio que você queria Olha lá Ele tá olhando Com seus olhos bizarros Depois de voar loucamente Muito bem Vou fazer o seguinte Vou entrar aqui no centro do Pokémon, cara Pra gente curar os nossos Pokémon Olha lá Maravilha Seja bem-vindo Quer curar seu Pokémon? Obviamente Obviamente Vamos lá Olha que bonitinho agora Só os gigantes A gente tem que substituir esses Nolaxe e o Mew do nosso time, caras Vamos ver se a gente captura alguma outra coisa Para trocar esses Pokémon Eles são legais Mas tem outros mais legais Ó Aqui é você Eu sou um fã de Raichu Que veio de Alola Se você quiser trocar o seu Raichu de canto Pelo meu Raichu de Alola Beleza O Raichu de Alola Ele... Sei lá É aquele bizarro lá Que tem surf e etc Ah, não seria legal se a Elite 4 viesse E acabasse com a Equipe Rocket? Seria, meu jovem Mas eles não estão nem aí pro mundo Fala aí, Estadão Se ficou É conhecida Pelo mundo inteiro É uma vítima de sua própria fama Ela traiu a Equipe Rocket Tá certo Aparentemente ninguém faz nada Ahm... O crescimento de Pokémon Diferencia de espécie para espécie Obrigado Muito bom Valeu Tchau, gente Muito bom conhecer vocês Centro Pokémon da cidade de Saffron Agora Acaso o treinador Vai procurar Onde está a Silphcou Para chutar a Equipe Rocket desse lugar Mas antes Uma pequena invasão domiciliar O quê? Não fale uma palavra Você queria isso? Nossa, que me sou Psyche, cara Dá pra ensinar pro Mew agora Muito bem Mew tem um golpe Que presta neste momento O Psyche é muito bom Diga-se De passagem Vamos aqui rapidamente Nos nossos TM TMKs Cadê o Psyche que é 40 Psyche Usa esse TM Ensina para menino Mew Ó, o Snorlax pode aprender em Psyche Cara Que loucura Surpreendente, né O Mew Que aliás é o único Pokémon Que aprende todos os TMs Então você pode botar qualquer coisa Que você quiser aqui no Mew Claro que tem eficiências e não eficiências Eu vou tirar o Pound aqui E vamos de Psyche Muito marão Um, dois e... Tadam Mew Esqueceu o Pound E aprendeu Psyche Eu fico sempre bolado como os Pokémons São essas criaturas super épicas Mas são burras o suficiente Para aprender só quatro golpes Aí pra aprender o próximo Mas tem que esquecer o anterior Alô Tipo assim, né Você chega na terceira série de matemática Fala Para eu aprender a terceira série Eu tenho que esquecer a segunda série, professora É tipo assim Imagina que louco Bom, gente Ó, tem uns caras aqui Ih, rapaz Ih, rapaz A Jessie falando Só deixa a gente entrar Gostaram da minha voz da Jessie Para essa gameplay? Não Só pessoas autorizadas São permitidas Eu disse Para não deixar mais ninguém entrar Como é que você pode dizer isso Quando a gente está do mesmo lado? Eles estão brigando assim Epicamente, né Que rude Você vai negar Uma garota bonita O que ela quer? Sai da frente agora Ih Pau nele O cara ficou doidão Ei, Jessie Espera por mim Partiu O cara ficou doidão de novo Já que está todo mundo entrando, né Por que não a gente também, gente? Nem O cara nem se obsteve Nem nada, né Chegamos na famosa Surfco Recepcionista Ô, você aí Hoje está todo mundo agressivo nessa cidade Que loucura, cara Eu tenho que te dizer Que o nosso escritório Está um pequeno desastre agora Para um desastre real Esse não é o lugar para garotos Não quando tem um monte de pessoas perigosas Neste caminho Ah Não seja Tão Ih, rapaz Olha lá quem chegou aí Você não vai deixar a gente dar uma olhadinha? Blue E o nosso rival? Ouvi dizer que se continuar assim O Pokémon de 2019 Vai ter uma comitiva A gente vai precisar do ônibus do Fortnite Para carregar todos os nossos amigos Mas isso é bom Ao longo dos anos O nosso treinador Pokémon Está fazendo amigos Na jornada Não é mais aquele cara solitário Que não fala nada Oh Você é o Blue Oh, Blue Rapaz, cara É famosaço assim Ragazo Eu venho procurando por você O tempo todo O que você está fazendo Em um lugar como esse? Ah, Equipe Rocket Ah, não temos surpresas Aqueles caras da Equipe Rocket Estão causando problemas Em todos os lugares Você e eu estamos na mesma onda aqui Rival A gente não pode ficar deixando a Equipe Rocket Fazer o que eles quiserem É isso aí Hashtag Pikachu Todo mundo nos comentários aí, caras Porque não sei Porque ele aprendeu a voar Vamos lá É hora da gente fazer um planejamento estratégico Então Em resumo O plano é esse Ragazo vai tirar a Equipe Rocket Da Seu ficou Igual ele planejou Mas seria uma loucura Tentar algo Como esse Sozinho Então o rival Vai com ele Beleza Enquanto vocês fazem isso Eu vou dar uma olhada Em canto Destruindo a Equipe Rocket Onde quer que eu a encontre Alguns de nós Vai encontrar Onde que o chefe deles Está escondendo-se E Enquanto eu estou nisso Eu vou ir até a Liga Pokémon Para falar com os caras O que está rolando É impressionante Você acha que a Liga 4 Vai vir nos ajudar? Talvez Então Esse é o plano de batalha Gente É hora de nos separarmos E colocar ele em ação Eu acho que a gente está sendo engalobado Pelo Blue, caras O Blue Mandou a gente vir aqui Ele falou que ele vai andar por canto Destruindo a Equipe Rocket Por aí É Se fosse tão simples O fato é Tem uma coisa que eu preciso fazer aqui antes Ragazo Rival Você quer que eu saia desse lugar E deixe com vocês dois novatos Então prove que vocês estão prontos para a batalha Na verdade eu não queria não É você que falou Mas tudo bem O que? Eu não acredito que vem primeiro Então mostre o que vocês têm Rapaz É hora De enfrentar O Blue Então você é meu primeiro Competidor Ragazo Sim Isso Que eu gosto de ouvir Vamo lá Pode vir Blue Eu e meus pokémons Vamo acabar com você Rapaz Agora eu tenho o Charizard Tenho o Blastoise Tenho o Velossauro Tenho o Milcom Psychic Tamo bola O cara me veio com um Executor Por sorte Eu dei o foguinho O cara tem dois pokémons Dois pokémons e está atirando onda É isso aí Vai lá Fire Spin Foguinho Boa Aguentou Boa garoto Boa Usou um Psychic aí na gente Au Doeu o cara Queima distraído Muito bem galera A gente pode usar o Wing Attack também Mas vamos de Fire Spin nesse Executor Para fazer com que ele Queime Como se não houvesse ela Já era Hit crítico Sempre apreciamos o Hit crítico aí 706 de XP Muito bom galera Muito bom Vai mandar o Charizard Vamos trocar o pokémon É claro que vamos trocar o pokémon E vamos fazer a primeira luta épica De Charizard Versus Blastoise E agora vocês podem Dizer aí nos comentários Qual dos dois vocês querem Que vença essa batalha Blah Vem Charizard A única desvantagem do nosso Blastoise É que ele está um pouco de level a menos Ele está 4 levels abaixo do Charizard Mas Temos arma de água E vamos acertar o rabo desse Charizard Rapaz ele bateu forte Não Eu não pude me mover Como assim Charizard Au Não posso me mover de novo Que injusto Ah O Charizard dele O milho do meu Blastoise Cara Deixei morrer Para você ficar esperto Ficar ligado Cara Você ficou peidando na farofa Aí Olha só Vamos lá Que lamentável né E é legal que a gente viu Um Charizard ganhando do Blastoise Questão de tipo É importante Mas é legal a gente ver os Pokémon Vencendo assim também Pikachu Resolve essa treta aí pra gente Dá o zip zap Pronto Isso aí Toma distraído É isso mesmo Velho Boa Pikachu Além de um ótimo piloto Você é destruidor de dragões Nossa Onda de calor Caraca Charizard forte Velho Que mito Toma aí Thunderbolt Em nenhum momento Achei que eu fosse perder a luta Tá cara Eu só fiquei surpreendido Que o Blastoise Nosso Não aguentou Contra o Charizard Por causa do ataque dele Que não deixava a gente se mover Desperto ele Venossauro Level 39 Aí brincando Show de bola Que Charizard épico Cara Muito bom E aí É legal desse jogo Que a gente vê uma variação Maior dos Pokémon Nesse Charizard Com golpes de voador Com golpes de Fogo E por aí vai Vencemos O Blue Toma Distraído Cura meu Pokémon Ah cara Então vocês estão prontos Para a equipe Rocket Eu fico muito bem Feliz Deixando vocês Nesses lugares E o lugar Nas suas mãos Então agora você Rival Venha até mim Eu só estou aquecendo Parece que vai ter Uma guerra aqui Ah Vendo vocês lutarem Me deixou nervoso Você viu os olhos Do Pokémon deles Eles me levaram Para longe Mas eu não vou Peidar na farofa É isso que ele falou Tá bom gente Agazo Vai lá Eu vou estar atrás de você Tá mas vocês estão lutando Vai lá Tá bom Então vocês estão na treta Eu vou embora gente Deixa vocês aí Com confusãozinha Deixa eu só ver Como é que está Meus Pokémon né É Tudo massacrado O cara nem fez o favor De limpar meus Pokémon Não dá para Conversar com eles Eu queria ver a batalha deles Cara Eu ia ser massa Se a gente pudesse ver né Não só lutar Mas ver Tá vou lá no centro Do Pokémon me curar Deixa ele se batalhando ali Ninguém liga Pera Cá estamos E também já está dando Nosso tempo Então eu vejo vocês No próximo vídeo Onde a gente vai invadir A SILF 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 COO E tirar a equipe Rocket De mais um lugar Destruído e frustrando O plano maligno deles E dominação mundial Mais uma vez Seremos a pedra Nos sapatos da equipe Rocket Sim Eu vejo vocês No próximo vídeo Não esquece de deixar Joinha De me seguir no Twitter E principalmente no Instagram A gente tem uma coisa Diferente lá no Instagram Que não tem aqui no YouTube Lá a gente conversa Nos comentários dos vídeos A gente troca ideia E responde perguntas No Stories Todo sábado E é isso aí Valeu E tem mais vídeo aparecendo Aqui para vocês assistirem Tchau Tchau